Fala galera, beleza aí? Romerov aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG New State aqui no canal. Esse vídeo vai ser subdividido em dois vídeos. O vídeo de agora, de hoje, e o vídeo de amanhã, tá? Hoje nós vamos estar assistindo o vídeo desse cara aqui, olha. Que é o Insanity. Pra quem não conhece, o Insanity é um dos caras que são referências hoje no PUBG New State no mundo. É o parceiro que tem mais views aí, que tem mais inscritos. Então o cara é referência, ele fala, ele aborda coisas interessantes que a gente precisa saber sobre PUBG New State, tá? A primeira parte do vídeo é uma parte onde ele coloca e pontua toda a cronologia do vídeo, do jogo em si, né? Quando ele começou, a parte que ele hypou e a parte que ele começou a meio que decair, certo? E depois ele mostra o que o PUBG New State tem de diferente e o que ele pode usar pra tentar melhorar o seu game, tá rapaziada? Depois, no vídeo de amanhã, eu vou estar dando a minha opinião sobre o que o jogo definitivamente pode ter para melhorar a experiência do cliente, do jogador, beleza? Então faz o seguinte, se você gosta, se você curte, se você quer mais vídeos de PUBG New State aqui no canal, por favor, não esqueça do seu like. O like de vocês sempre é extremamente importante, tá rapaziada? Pra que eu possa continuar a criar conteúdo de New State pra vocês. Vocês vão estar assistindo provavelmente aí, semana que vem, né? Algumas gameplays de PUBG New State, eu vou voltar, pelo menos, a postar um, dois vídeos por semana, tá? Do game, porque o jogo, pelo que eu tava vendo, eu tô jogando em off, ele tá realmente bem melhor do que tava antes, quando eu parei de jogar ele há três meses, então a gente vai começar a colocar de novo aqui no canal, tá? Eu tô pra querer fazer dois vídeos por dia, a partir de semana que vem, e aí dá pra encaixar facilmente o New State aqui no canal. Demorou? Agora sim, vamos ao que interessa. Coloquei pra traduzir, tá? Às vezes a tradução não vai bater muito bem com o que ele fala, porém dá pra entender. Demorou? Vamos lá. Presta atenção, leia aí que eu vou ficar em silêncio. A mysterious trailer dropped suddenly É legal que ele tá confundindo toda a história do jogo, desde quando ele foi anunciado até os dias de hoje, né? Esse vídeo é muito bem feito, cara, é muito legal esse vídeo. Lembrando que o canal dele tá na descrição, tá, rapaziada? E a 11, quem não lembra disso, hein? A 11, quem não lembra disso, hein? Isso aqui é um ponto que ele aborda, tá? O hype tava muito grande, porém ele começou a diminuir de forma muito rápida. Por quê? Foi o primeiro problema que o jogo teve. Problemas de otimização, performance do celular. Não era todo mundo que conseguia jogar o jogo. Hoje tá muito melhor, a gente vai falar isso no vídeo de amanhã, então não perca o vídeo de amanhã, tá? Porque ele é continuação direta desse vídeo. Então ele já apontou aqui que um dos problemas que o jogo teve, né? Há um tempo atrás, desde quando o jogo foi lançado. Mas agora melhorou bastante, foi a otimização, o desempenho, né? Isso foi um outro ponto, né? Muitas pessoas que criavam conteúdo de outros jogos, não puderam criar conteúdo de Unisate porque tinha parceria com esse determinado jogo, né? Mas isso aqui não é desculpa, beleza? Na minha opinião, o que mais pegou mesmo foi a otimização do jogo. O PUBG Mobile India foi novamente retirado lá da Índia, né? Então, ele vai falar o resto da história. Muitas pessoas conseguiram, tentaram na verdade jogar o jogo e não conseguiram, né? E as pessoas também não gostavam do jogo, não gostaram do jogo. As pessoas se desinscreveram, meio que desinstalaram do jogo, né? Não é se desinscreveram. Eles cancelaram ali o download do jogo, né? E se você notar, o ping do jogo dele tá ruim. Tá vendo? Tá vermelho. Esse é um ponto muito importante que ele fala. Quando as pessoas, lá no início, saíram do jogo, porque o jogo tava realmente, de fato, mal otimizado, hoje ele tá bem melhor, as pessoas saíram com esse pensamento. Que é um pensamento comum, normal. A primeira experiência, a primeira é a que fica, não tem jeito, né? Então, se você tiver uma boa imagem daquilo, você retorna. Quando você tem uma imagem ruim de ter determinada coisa, ou às vezes, sei lá, você vai num restaurante e a comida tá ruim. Você não vai voltar lá, entendeu? Mesma coisa que se o jogo tiver ruim e você baixar, você não vai voltar. E você vai ficar sem saber como que tá o jogo. Por isso que é de extrema importância que hoje, nesse vídeo, você, pelo menos, chame um, vai lá, os dois amigos que jogavam, que jogaram com você o New State, pra que as pessoas retornem, pra que as pessoas possam ver o que eu vou passar pra você hoje nesse vídeo. Envia esse vídeo pro teu amigo que parou de jogar o New State, pra ele saber o que tá acontecendo dentro do game. Demorou? Esse é o objetivo do vídeo. Capitalizar mais jogadores do New State que parou de jogar, certo? Outro ponto bem importante. Esse vídeo é um vídeo mais de documento, meio que documentário, né? Contando a história do jogo ali, mostrando as coisas. Só que no meu vídeo de amanhã, é um vídeo de opinião fixa ali. Eu vou colocar ponto a ponto o que o jogo pode e o que o jogo não deve fazer, tá, rapaziada? É uma análise mais profunda. Ele tá contando uma história ali, uma cronologia. É bem legal o vídeo dele. Porém, o meu vai ter um pouco de diferença nisso aí, tá? Desculpa a minha garganta, que a minha garganta tá... Tá ruim. Tô com uma voz esquisita hoje, mas... Esse vídeo é importante. E também, né, tem essa parte aí da mudança de nome. Eles removeram o PUBG New State e colocaram o New State Mobile. Que na primeira observação, eu achei que o Mobile seria uma referência para o Mobile e depois, seguidamente, uma versão de PC. Que não aconteceu, né? É... Simplesmente só tem a Mobile ali. Mas... Acredito eu que a retirada do PUBG New State, né? O PUBG, do nome do jogo, foi para que eles pudessem fazer coisas diferentes. Coisas que não existem nos outros PUBGs, né? E de fato, ele fala isso também. Eu já tinha esse pensamento na cabeça. Largaram o nome PUBG para tentar ser diferente do PUBG Mobile e do PUBG de PC, né? É um título completamente separado. Mas, na verdade, não é completamente separado, tá? O New State, ele tem... Ele faz parte do universo PUBG de computador, certo? Então, ele não é um jogo solto por aí. Ele tem a sua história junto com a história do PUBG de computador, tá? Que ele se equivocou. Daqui pra frente, ele mostra as qualidades que o jogo tem e que os outros não têm, né? Os modos de jogo, as armas e tudo mais. R.D.M., ou Round Deathmatch, mode é novo, e é similar ao Valorant ou CSGO. Teens de 4 vão fight sem respawns, e quem ganha 4 rounds primeiro, ganha a game. Tem um circle que também shrinks ao tempo com cada round. Eles recentemente fizeram improvements para o Station TDM map, eles adicionaram Exhibit Hall as a new TDM map, e eles adicionaram 2 maps para o R.D.M. mode, Arena e Underbridge. E, porém, ainda tem esse modo TDM regular e os 100 player Battle Royale modes também. Então, em total, New State tem 5 modos diferentes que você pode jogar agora. Porém, tem um monte de itens também. Esse kit é um kit muito bom, porém no modo que ninguém joga, que é o solo. Isso poderia vir para o squad, seria perfeito. 10X. Esses meses trouxeram muitas coisas legais no jogo. Eu tenho jogado bastante para abrir New State. Eu tenho jogado bastante quando eu vou renderizar vídeos aqui. Eu coloco ele no iPad, ele no suporte aqui, o iPad, né? Enquanto eu renderizo o vídeo no PC, eu fico jogando off mesmo, né? No iPad, né? Eu tenho jogado bastante. Às vezes eu edito 3, 4 vídeos por dia. E, às vezes, eu nem mexo com o computador social, eu fico botando para renderizar vídeo. E aí, eu fico jogando aqui para passar o tempo, para conhecer um pouco mais do jogo, né? O jogo mudou muito em 3 meses. Muitas coisas novas que ele meio que está apresentando para a gente aí, olha. O fogo, né? E tal. Coisas que realmente são muito legais. Que não tem jogos mobile, assim, né? Então, o PUBG New State, ele tem uma proposta muito boa. Porém, algumas estruturas básicas do jogo comprometem ele. E é aquilo que ele falou no início do vídeo. Por isso que eu coloquei ele falando. Porque quando eu falo, às vezes as pessoas interpretam que eu estou falando mal do game. Mas não é. É um cara que é referência hoje no jogo. Um cara que é o maior, se não um dos maiores criadores de PUBG New State no mundo hoje. Falando, né? O que eu sempre falo para vocês há muito tempo. Que são os problemas estruturais do jogo. Ele não fala sobre o ping, né? Mas o ping lá, você vê sempre o ping dele no vermelho. Você sempre vê o ping dele no vermelho. Ó, agora ele está com 180 de ping. Está vendo? Fica no vermelho de novo. Então, esse do ping é um problema que o jogo tem que resolver. Já está na hora de resolver, já. Mas o jogo é muito bom, cara. É gostosinho demais jogar o jogo. Ó. É só as funções novas, né? Que o jogo tem que não tem game nenhum. Isso é muito top. E isso aí, moleque. Se você gostou, curtiu esse vídeo. Não esqueça do seu like desse vídeo, tá? Lembrando que amanhã eu vou fazer o vídeo com a minha opinião. E a minha opinião, ela vai ser mais incisiva. Ela vai ser mais profunda do que o vídeo dele. Ele fez um vídeo muito bom contando tudo que está acontecendo dentro do game. O meu vídeo vai ser para falar sobre o que o jogo pode fazer para melhorar direto. Isso, 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 isso. Tá com o é? Sem contar ali a história do jogo. Porque a história do jogo vocês já sabem. Porque eu passei para vocês o vídeo de hoje. Demorou? Então, se você gosta, curta, compartilha o seu like. De se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho. Certo? Ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu. Falou. E até amanhã. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.